Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça vê doação em 430 mil reais que o empresário diz ter emprestado a sindicato. Por maioria de votos, a terceira turma do STJ negou recurso especial interposto por um empresário que moveu a ação de cobrança para receber suposto empréstimo de 430 mil reais, feito por ele a um sindicato da área esportiva. No processo, o sindicato alegou que o dinheiro transferido tinha sido doado e apresentou comprovante de pagamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Mas o juiz julgou procedente a ação e determinou que a entidade pagasse o valor ao empresário. Sentença reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o ministro Moura Ribeiro, que teve o voto acompanhado pela maioria da terceira turma, explicou que, segundo os fatos demonstrados no processo, após algumas negociações, o empresário e sua esposa responderam um e-mail do sindicato afirmando que seria realizada uma doação em dinheiro. Além disso, o ministro observou, entre outras coisas, que a falta de escritura pública ou instrumento particular não descaracteriza a doação e, caso se tratasse realmente de um empréstimo, era de se esperar que o empresário tivesse providenciado a formalização de um documento com a especificação do negócio. Desta forma, Moura Ribeiro concluiu que o sindicato conseguiu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, derrubando a alegação de empréstimo e demonstrando que o negócio jurídico firmado entre as partes foi uma doação.